Vamos falar sobre o atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump, porque um policial caiu do telhado ao ver o atirador antes do atentado. Essa informação veio do xerife Michael Sloop. Ele disse que um policial da cidade de Butler, que fica lá na Pensilvânia, chegou a subir no telhado do local onde o atirador estava. O atirador se chama Thomas Matthews Crookes. Ele chegou a subir no telhado e ver o atirador, mas não teve condições, ele não teve naquele momento condições para impedir que ele tentasse assassinar o ex-presidente Donald Trump. No entrevista à agência Associated Press, o xerife disse que o agente não conseguiu impedir. Por quê? Ele pediu ajuda para um colega para poder subir, para poder alcançar o telhado do local, que era onde o atirador estava. Quando ele conseguiu chegar ali na ponta, ele colocou a cabeça e o Crookes, o atirador, acabou vendo aquilo e apontou a arma para ele. Por conta dele ter apontado o fuzil, ele se assustou claramente, perdeu o equilíbrio e caiu, com uma altura de mais de dois metros. Foi isso que ele fez, causou esse desequilíbrio, ele acabou caindo. E segundo o xerife, ele pede, inclusive, que os policiais não sejam usados de bode expiatório, porque, segundo ele, eles fizeram tudo que conseguiram, fizeram tudo que tiveram ali ao alcance para que não houvesse o atentado, no caso, uma tentativa de assassinato, que é como o FBI está tratando o caso. O Crookes, o atirador, ele usou um fuzil AR-15, acertou a orelha do Donald Trump. Você que, no fim de semana, certamente viu essa imagem, ela circulou o mundo. E o gerente do município de Butler, o Tom Nights, ele revelou que esse policial que levou essa queda, ele não recuou, ele não recuou, ele realmente perdeu o equilíbrio e acabou caindo nessa altura. Inclusive, ele está usando bota ortopédica até o momento. Ele tem 10 anos de experiência em trabalho de campo. Então, está aí mais essa informação para tentar montar esse quebra-cabeça, que está sendo difícil de ser resolvido, desde que aconteceu o atentado no último sábado, que resultou na morte do atirador e com o ferimento do ex-presidente Donald Trump.